Bom, e aí pessoal, tudo bem? Nessa aula agora eu vou falar sobre o conjunto Conexo. Vamos lá. Para definir o conjunto Conexo, a gente primeiro define o que é uma decisão de um conjunto. Então, uma decisão de um conjunto X, contido em R, vai ser uma decomposição da seguinte forma. Então, a gente pode escrever X como sendo a união de A com B, onde esses conjuntos A e B devem satisfazer, primeiro, que o fecho de A com a interseção B vai ter que ser valido, e também que a interseção de A com o fecho de B é valido. Então, uma decisão de um conjunto X vai ser uma decomposição do tipo X é igual a A união com B, onde A e B, os conjuntos A e B, satisfazem que a interseção do fecho de A com o B é vazia, e a interseção de A com o fecho de B é vazia. Quando A ou B são vazios, a gente diz que essa decisão é trivial. Então, de posse da definição de decisão, a gente pode introduzir o que é um conjunto de conexão. A gente diz que X, um subconjunto X e R, é conexo. Quando o X admite apenas decisões triviárias. Apenas decisão trivial pode ser admitida para esse conjunto X. Então, uma decomposição dessa forma para X, se ele for conexo, só é possível com A ou B iguais ao vazio. A ou B igual ao vazio. Vou fazer alguns exemplos aqui, só para discutir um pouco dos conceitos. Então, se a gente pegar o intervalo aberto 0,1, uma decisão trivial, para a gente pegar o A como sendo o próprio intervalo aberto 0,1, e o B igual ao vazio. Então, por isso que seria uma decisão trivial aqui, por aí, que é o intervalo aberto 0,1. E a gente vai ver que todo intervalo da reta é conexo, ou seja, todo intervalo da reta, só admitir decisões triviárias. Bom, agora, olha esse conjunto aqui, o segundo exemplo, que é a união do intervalo 0,1, fechado no zero aberto 1, com o elemento 12. Esse conjunto aqui, ele é desconexo. Ele tem uma decisão trivial. Basta você pegar o A como sendo o 0,1, fechado no zero aberto 1, e o B como sendo o conjunto dado pelo elemento 12. Então, a união com o B vai dar a X, se você pega o fecho de A, intercepta com o B, vai dar vazio. E se você pega o fecho de B, intercepta com o A, também dá vazio. Então, trivial, então esse conjunto aqui não é conexo. Esse conjunto aqui... Bom, a gente vai provar esse teorema, que todo intervalo da reta é conexo. Antes, eu só vou enunciar e provar o corolário, que é o seguinte. Suponha que você tem subconjunto X, a reta, que ele é simultaneamente aberto e fechado. Então, esse conjunto, ele vai ter que ser ou a reta toda, ou o conjunto vazio. Então, olha só, tem o X em R, que é aberto e fechado. Então, a gente consegue escrever o R como se o X união com R menos X, que é o complementar do X. Então, agora, observa que isso aqui é uma... É uma unicidão. Espera aí. E, olha só. Observa que o... O fecho de X é... interseção com R menos X, né? Isso vai ser igual a X interseção. com R menos X, porque o X é fechado, certo? Isso daqui é igual a Z, certo? A interseção do conjunto com o complementar dele é vazio. Bom, de maneira análoga, a gente tem que X interseção com o fecho do complementar do X, né? Então, observa que o... O X, ele também é aberto. Então, o complementar dele é fechado. Então, o objetivo é... X interseção. Né? Menos o X. Também é vazio. Então... A gente tem que o X e o complementar dele, né? são uma cisão para R. E o complementar do X forro ou não. Bom, mas o R é um intervalo, né? É, é um intervalo. O que implica, né? Que ele é conexo. No teorema, a gente ainda vai provar. Bom, ele é conexo. Então, a gente tem que X ou o complementar de X é vazio. Portanto, né? Portanto, o que a gente tem é que ou X é R ou X é vazio, certo? E aí, então, a gente prova o coronavírus. Ele sai, basicamente, do teorema que a gente vai provar. Agora, em cima. Beleza? Beleza? Vamos lá, professor. Então, eu vou mostrar aqui todo o intervalo da reta e comenta. A demonstração vai ser com contradição. Então, vou chamar de intervalo e vamos supor que existem A e B e R que vão formar uma cisão não trivial para isso. E vai ser igual a união com B do fecho de A. interceptado com B vai ser igual a A. Receptado ao fecho de B que vai ser igual a vazio. E aqui, como eu estou supondo que a cisão é não trivial, né? Então, aqui A e B são diferentes de vazio. Eu suponho que tem uma cisão não trivial para um intervalo na reta. Então, agora pego um elemento A de A e um elemento B de B que está tem medo de generalizar? Eu vou supor que o A é menor do que o B. Quando esteve eu tomo A e R é uma cisão, né? O A pertence só a A e o B só a B e são contidos no intervalo I, né? O I é o leão de A cúmulo. Então, a gente tem que o intervalo fechado A, B vai estar contido em I. Certo? Agora, considero o ponto médio desse intervalo. Vou chamar de C que vai ser o B mais A por B. Então, ou o C pertence a A ou pertence a B. E ele não pertence à interseção. Então, se o C pertence a A eu vou definir um novo intervalo agora que vai ser vou chamar de A1 vai ser o C e o B1 vai continuar sendo o B. agora, se o C pertence a A, B eu vou chamar de A o próprio A e de B1 eu vou chamar o C. Certo? Aí eu vou ter um novo intervalo agora. A1 B1 em qualquer desse caso que vai estar contido no intervalo da B. que está contido em I e além disso eu tenho que o comprimento desse intervalo vai ser igual a B menos A sobre 2 porque os extremos desse intervalo A1 B1 é o ponto médio do intervalo A B. Então, ótimo. Então, eu vou prosseguir. Agora, com o intervalo A1B1 e A1 eu defino o C1 que vai ser o ponto médio agora no intervalo A1B1. Então, eu fiz o C1 que está em A sabe que ele não vai estar em B mas ele está em A A1B1. define A2 agora como sendo C1 e o B2 continua sendo B1. E o C1 pertence a B então a gente define A2 ponto C1 e o B2 como sendo C1. Nesse caso agora a gente tem intervalo A2 B2 contínuo no A B1 que está contínuo no AB que está contínuo em I. O comprimento do intervalo A2B2 vai ser B2 menos A2 que vai ser igual B2 menos A sobre 2 que vai ser igual ao B menos A sobre 2 ao quadrado. E aí a gente pode prosseguir e a gente vai construir aqui intervalos fechados encaixantes. Pode prosseguir aqui e aí a gente vai tentar A1 BN contínuo no A1 B1 contínuo no AB que vai estar contínuo no I e o comprimento do intervalo BN do A1 vai ser igual a B menos A sobre 2 elevado a I. além disso a gente tem que A1 que vão pertence A e os BN que vão pertence a B isso para todo N natural. Então agora a gente pode usar o teorema dos intervalos encaixantes aqui para os seus filhos. foi provado no capítulo de números reais a gente sabe que vai existir um B pertencente a interseção esse intervalo a I. Isso significa que o D ele vai ser menor e bom BN maior e bom A E para tudo N e o cara que muda o D o D o D pertencente ao I. O que é a interseção de 6 chaves são todos dentro do intervalo I. Beleza bom mais do que isso aqui a gente tem o limite quando a gente tem que o do 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 e portanto o dele não pertence a B. Por outro lado a gente tem que o limite quando ele tem ainda mais no do 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 certo e daí como a intenção é uma cisão a gente tem que o d não pode pertence ao A bom então a gente tem um d que não pertence nem a A nem o então isso daí dá uma isso aqui o d não pertence a I que é uma contradição certo portanto a contradição do fato a gente está supondo que existe uma cisão não trivial para o interlável certo dessa forma a gente conclui a prova desse teoreto então a gente está encontrando um elemento em que não está aí subido bom bom é só isso tchau 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 tchau